Os turistas estrangeiros que estiveram aqui no Brasil em julho deste ano gastaram cerca de 14% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, foram 546 milhões de dólares injetados no país, o melhor resultado da história este ano. Os desembarques internacionais também registraram crescimento de quase 5% de janeiro a julho, se comparado com o mesmo período do ano passado.